Fala gente bonita, bom com vocês? Se você é novo por aqui, aqui nesse canal você vai aprender inglês de uma maneira descomplicada, não importa o seu nível. Vamos falar aqui hoje sobre o Premiere, que é uma nova ferramenta no YouTube. E como você está vendo aqui, eu tenho esse vídeo que eu vou lançar daqui 24 minutos, ele vai sair. Mas o YouTube já mandou para todas as pessoas que ele vai avisar, já mandou e-mail e essas pessoas estão entrando. Então aqui, já tenho 11 likes no vídeo, 6 pessoas estão esperando. Já expliquei aqui para o pessoal o que vai acontecer. Uma coisa legal disso aqui é que você assiste o vídeo junto com os seus colaboradores, junto com aquelas pessoas que gostam do seu canal. Isso eu acho muito legal, muito legal mesmo. Uma das coisas, outra coisa importante aqui é saber que o YouTube não manda o e-mail para todos os seus seguidores. O que ele faz? Ele manda o e-mail para aqueles seguidores que estão mais ativos. Aqueles seguidores que dão like, que deixam comentário. Esses são os seguidores que vão receber o aviso para os Premiers, ok? Então, só para explicar o Premiere, tanto para você que é um YouTuber e tem os seus seguidores, quanto para o pessoal do meu canal mesmo, a gente bonita que já me segue faz tempo, para vocês saberem como receber os e-mails de notificação do Premiere. Então, o que você tem que fazer? Lógico, se inscreve, liga a notificação e deixe um comentário, deixe um like, porque o YouTube vai falar assim, ó, essa pessoa está engajada, essa pessoa realmente quer os vídeos do Teacher Dennis, essa pessoa realmente quer o material dele, tá? Então, faltam aqui 22 minutos, eu vou esperar um pouquinho, vou voltar aqui para vocês com o vídeo, a gente vai assistir essa primeira Premiere juntos, tá bom? Para vocês verem como é que funciona e como é que acontece. Então, olha lá, falta mais ou menos uns 30 segundos agora, falta menos de 60 segundos e vai começar. Eu tenho apenas, eu tenho 120 mil seguidores, tenho 6 pessoas assistindo e algumas pessoas aqui no chat que eu estou conversando com elas. O que vai acontecer? A hora que chegar certinho, 4 e meia daqui do meu horário de Colorado em ponto, o YouTube vai tocar o vídeo e a gente vai assistir junto. Vamos assistir meu vídeo juntos. Ok? Não esquece de deixar o like. Sempre pedindo like, né? Olha lá, deve começar daqui a pouco. Olha lá, Premiere will begin shortly. É Premiere, tá, gente? Não é Premiere. Premiere é a versão americana. Premiere eu acho que é francês. Vocês que conhecem francês, vocês sabem. Vamos ver, vai começar. Vai começar. É legal para você interagir com o seu público. Eu achei muito legal. Vamos, comece. Não assusta com a barba. Porque eu tinha barba antes. Olha lá, subiu para 11 pessoas. Está subindo. Não sei o que o YouTube está fazendo. Às vezes ele está chamando alguém, está dando a notificação. Mas, de novo, lembra que quem recebe a notificação é quem interage com o canal, né? Espero que o YouTube mostre para mim também. Aí. Olha que legal. Contador de dois minutos. Você vai interagindo aqui com seus seguidores. É muito massa. A hora que o pessoal entender isso aqui e saber que o produtor está do outro lado e no chat e tudo mais, vai ter muito mais gente para assistir nos Premiers. Eu acabei de receber a nota. Porque eu sou inscrito no meu canal também, né? A gente usa toda a ajuda que a gente precisa, né? Olha lá, 59 segundos. Só esperandinha. Você pode aproveitar para perguntar de onde o pessoal é, de onde, não sei se... 30 segundos. Diz aí para mim o que você acha dessa ideia do YouTube. Se você gosta ou não. Gosta dessa ideia de poder estar assistindo o vídeo pela primeira vez com o produtor do vídeo, podendo interagir com ele. Olha o pessoal do Rio. Então, vamos lá. Fica aí. Assiste o vídeo junto comigo, tá bom? Um, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Fala, gente bonita. Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre as cinco coisas que os americanos me ensinaram. Oh, demora pra caramba eu vou fazer esses vídeos. Deixa um joinha aí, vai. Antes de começar a minha lista, eu queria falar que generalizar é burrice, certo? Então, eu não estou falando que todos os americanos fazem isso, mas eu vi uma grande maioria de americanos fazendo essas coisas e eles me ensinaram a fazê-las também, certo? Então, a número cinco é os americanos me ensinaram a ler ou ler mais, certo? Aqui nos Estados Unidos você entra no ônibus, você vai nas salas de espera, o pessoal, hoje em dia é no telefone, mas antigamente, assim, dez anos atrás, o pessoal está todo com o livro na mão, lendo e realmente buscando mais sabedoria, buscando mais informação através da leitura. O número quatro, os americanos me ensinaram a ser pontual. E ser pontual aqui nos Estados Unidos é uma questão de respeito. Então, se as pessoas estão esperando por mim, eu quero estar lá na hora, quero respeitar as pessoas. A número três é eles me ensinaram a obedecer as leis. Se a lei está lá, o americano não discute, ele obedece a lei. De novo, de uma maneira generalizada, é isso que acontece. Claro que existem os seus, as pessoas que caem fora dessa regra. Número dois, os americanos me ensinaram a trabalhar duro pra alcançar os objetivos que eu quero. E essa é uma das coisas muito importantes, porque se você tem um objetivo em meta, mas se você não consegue trabalhar duro, você não consegue gastar horas e horas se empenhando pra chegar naquele sonho que você tem, daí fica difícil, né? Número um, os americanos me ensinaram que não existe impossível. Se alguém fez, eu posso fazer. Se eu tenho na minha mente, eu posso trabalhar pra atingir aquele resultado. Então foram aí as cinco coisas que os americanos me ensinaram. Tem alguma coisa que os americanos te ensinaram? Deixa aqui nos comentários. Aquele abraço pra vocês. Então tá aí, simplesinho. Trinta pessoas assistindo, assistiram a Premiere comigo. Fiz aqui, fiz os meus comentários. Pediu pro pessoal deixar o like. Deixa o like, please. E essa é a Premiere. Ou Premiere, certo? Então, eu acabei de receber uma outra mensagem atrasada. Então é aquela ideia. Pra aquelas pessoas que o YouTube coloca, que participam mesmo. O YouTube manda direto das pessoas que não participam tanto. Às vezes vem depois e as pessoas que quase não participam, nem vai a notificação pra elas, tá bom? Esse foi o Premiere do YouTube. O que você acha? Você gostou? Deixa aqui nos comentários. Eu gostei demais. Valeu pra todos vocês. Aquele abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.